Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo, responderei uma pergunta que é muito repetida aqui no canal, quando o tema é o programa do novo carro brasileiro de combate. Afinal, o projeto do Osório da extinta Ingeza pode ser ressuscitado? A Absoluta é uma empresa especializada na criação de sites que inspiram credibilidade e desejo e que funcionam perfeitamente em celulares, e também em marketing de redes sociais. Se a sua empresa quer um novo site que traga resultados ou entrar forte em mídias sociais, entre em contato com a Absoluta Propaganda e Marketing. Os links e os meios de contato estão aqui na descrição. Neste vídeo publicado recentemente aqui no canal, falei sobre a complexa tarefa enfrentada pelo nosso exército para a escolha do nosso novo carro de combate. As opções são basicamente três, modernizar o que temos, comprar um carro de combate novo no mercado internacional, ou então projetar e construir localmente. Como expliquei naquele vídeo, a melhor alternativa, na minha opinião, passa por uma combinação da opção 1 com a 3, ou seja, projetar e construir localmente, envolvendo possivelmente uma parceria estrangeira, nos mesmos moldes do programa bem sucedido do Guarani com a Iveco. Ao mesmo tempo em que moderniza aquilo que temos, já que desenvolver algo do zero não é rápido e também não é barato. E por isso, muitas pessoas perguntaram nos comentários se não seria possível ressuscitar o programa do Osório, um carro de combate desenvolvido nos anos 80 pela extinta Engesa. O Osório nasceu na chamada Idade do Ouro da Indústria Nacional de Defesa, quando o Brasil era o sexto maior exportador mundial de material bélico. Era um período tão dinâmico da Indústria Nacional de Defesa, que o Brasil tinha dois carros de combate em fase de protótipo. O EE-T1 Osório da Engesa, um main battle tank autêntico, e o MB-3 Tamoio da Bernardini, um blindado médio de combate. Além de outros carros blindados de sucesso, como o Cascavel e o Urutu, ambos também da Engesa. O Osório tinha um pouco menos de 40 toneladas, blindagem de materiais compósitos à base de fibra de carbono, cerâmica, alumínio e aço. E capaz de receber canhões de 105 e de 120 milímetros. Em 1985, a Arábia Saudita procurava por um novo carro de combate, com o Osório tendo sido enviado naquele ano para avaliação nos desertos sauditas. Foi também testado pelo CETEX, o Centro Tecnológico do Exército, com mais de 3.200 quilômetros rodados e cerca de 50 disparos realizados. Em 1987, o Osório foi novamente enviado para a Arábia Saudita para uma nova fase de testes, enfrentando a concorrência do Challenger 1 britânico, do M1 Abrams dos Estados Unidos e do AMX 40 da França. O Osório venceu o Challenger 1 e o AMX 40, ficando na competição ao lado do M1 Abrams, com o blindado brasileiro se destacando pelo preço e por uma performance melhor. O contrato de venda com os sauditas seria muito positivo para o Brasil, e previa que a cada 10 Osórios vendidos, o nosso exército receberia um pago pelos sauditas. Os Estados Unidos, temendo a perda de um negócio bilionário, levantaram a questão da venda de armas brasileiras para adversários dos sauditas, com destaque para o Iraque de Saddam Hussein, um grande comprador de veículos como o Cascavel. E em 1990, quando o Iraque invadiu Kuwait e ameaçou invadir também a Arábia Saudita usando, dentre outros equipamentos, também armas de fabricação brasileira, os sauditas cederam a forte pressão americana e escolheram o M1 Abrams. A Engesa, depois de investir tanto dinheiro no desenvolvimento e nos testes do Osório, ficou sem clientes para o seu carro de combate, com o governo brasileiro, na época presidido por Fernando Collor de Melo, se recusando a comprar o Osório, levando a Engesa à falência. Tratava-se, sem dúvida, de um blindado muito avançado para o seu tempo, superior aos principais MBTs europeus e ao M1 Abrams em muitos aspectos. Se ao menos o governo brasileiro o tivesse adquirido no início dos anos 90, hoje o nosso país poderia ter um Osório já na segunda ou terceira geração, tão ou mais avançado do que os principais MBTs em operação no mundo. Ressuscitar o programa do Osório nesse momento, envolveria a atualização de praticamente todos os seus componentes. O projeto do chassi e da blindagem, desenvolvida pela Engesa com técnicos britânicos, poderia, eventualmente, ser aproveitado no projeto de um novo blindado. Mas grande parte de todo o resto, incluindo o motor, sistemas de visão e tiro noturno, computador balístico para controle de tiro, estabilização do canhão, comunicações, tudo isso e provavelmente muitas outras coisas, deveriam ser novamente projetadas, ou em alternativa, adquiridas de empresas estrangeiras. Por isso, tendo em vista toda a complexidade desses novos componentes, mesmo utilizando o chassi e a blindagem da Engesa, do Osório original restaria muito pouco além do nome, com todo o resto tendo que ser novamente projetado, adquirido e integrado. E não se esqueça também de conferir as incríveis novidades da loja. Além de comprar aquele presente especial, ainda estará apoiando diretamente o projeto do Hoje no Mundo Militar. O link da loja está aqui na descrição. E não se esqueça também de conferir as notificações. E não se esqueça também de conferir as notificações. E não se esqueça também de conferir as notificações. E não se esqueça também de conferir as notificações. E não se esqueça também de conferir as notificações. E não se esqueça também de conferir as notificações. E não se esqueça também de conferir as notificações. E não se esqueça também de conferir as notificações. E não se esqueça também de conferir as notificações. E não se esqueça também de conferir as notificações. E não se esqueça também de conferir as notificações. E não se esqueça também de conferir as notificações. E não se esqueça também de conferir as notificações.